O nosso contrato ainda em vigor, ele prevê que dentro do nosso ativo, o nosso ativo, o nosso ativo, o nosso ativo, a entrega oficial, nós temos ainda 90 dias para poder fazer uma sequência tão curta desse prazo do contrato, condicionamento da vista, ele está mantido ainda nesse prazo, agora. Exatamente. Então um atraso... Espera aí, vai. A Helcourza foi um banco de capacitores, conectado na sua estação secundária. Esse banco de capacitores foi uma explosão de um banco de capacitores, e essa explosão, o fogo, afetou os nossos painéis, que ligam toda a carga do terminal de passageiros. O painel realmente ia ficar próximo, já estava o painel ficando na mesma sala, no mesmo ambiente, e o fato em si, não é comum isso acontecer, essa explosão de banco de capacitores, e isso aconteceu e o painel em si não foi um pouco de circuito, foi pelo fogo que afetou os painéis, vem no ponto de conexão, o painel ao lado desse banco de capacitores, é o ponto de conexão com o grupo gerador. Então a carga, nós temos grupos geradores para atender o terminal, nós temos energia para poder atender o terminal, a subestação está projetada com sobra, ainda com carga de sobra, só que o ponto onde aconteceu o fato em si, era o ponto de conexão que não foi possível a partir do grupo gerador. Então nós tivemos que trabalhar praticamente em torno de 24 horas, a equipe já correu com a manutenção para desconectar esses carros e fazer uma ligação direta para poder fazer essas tarefas. Já está tudo funcionando normalmente ou vocês já estão fazendo um trabalho ainda e vai demorar quanto tempo? Sim. Hoje nós fizemos sim um trabalho emergencial, preventivo, nós tiramos as cargas, os painéis foram animados e essas cargas foram transferidas para os painéis provisórios, esses painéis com a segurança necessária para a operação do terminal. Então todas as cargas estão energizadas, o painel está energizado e nós vamos fazer agora, como o fogo e a queima, nós vamos trocar todos os painéis.